Fala galera, tudo bem com vocês? Aprendiz da pesca, iniciando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje nós estamos aqui em Jardim Camburi, galera. Em frente ao K6, eu acho. Estou aqui com o meu amigo Bruno, meu amigo Robélio e meu amigo Fábio. Vamos fazer uma pescaria aqui, uma brincadeira, galera. Uma brincadeirinha aí. A gente colocou uns anzóis pequenos. Estamos jogando na espuminha e disputando quem pega mais peixe aí. Estava em casa, galera. Estava naquele tédio total. Falei, vamos aproveitar depois da chuva, ao final de tarde. Vamos dar uma passadinha lá na praia. Os amigos toparam aí. A gente está fazendo uma brincadeirinha aí. Zoião ali. Já está lá tirando. Diz ele que vai ficar na frente do placar. Porque é o professor da pesca aí. Está competindo. Quem não conhece aquele cara ali? Bruno Madimbu. Mais conhecido como o cara das iscas lá da serra. O que você está tirando ali? Bicho, é muito fominha, muito fominha. Professor ele. Professor surfcast. Quero só ver. Ah, não. Olha o tamanho do... Eu quero que você mostre. Não, vem cá. Vem cá. Quero que você mostre isso aqui. Olha aí, galera. O cara não tem nem vergonha. Mas é uma brincadeirinha aí. A gente vai soltar os peixinhos pequenos todos. Estamos fazendo uma brincadeirinha aí. Um ponto para o Bruno. Começar a contar a partir de agora. Senão ele vai estar perdendo. Vai para ver. Solta aí, Bruno. Solta o peixinho aí. Opa. Demorou um ano, mas soltou. Tudo bem. Aí, galera. O Bruno está na frente. O Fábio está ali escando lá. Depois do Bruno. Já estou com a varinha na água aqui também. Vamos para o vídeo. Acompanha aí, que é uma brincadeirinha aí. Vamos ver quem vai perder. Na verdade, ninguém sai perdendo nada. Porque está todo mundo entre amigos. Fazendo uma coisa que a gente gosta. Lugazão bonito para caramba. Eu acho que não tem vídeo no canal aqui pescando ainda. Mas vamos lá. Acompanha aí, que vai ser top, galera. Não prometo peixe grande, mas a diversão é com a gente mesmo. Aí, galera. Agora o Oswaldo pegou um peixe aí. Vamos ver. A areia está bem forte hoje. Eu acho que soltou. Eu acho que soltou. Ih, soltou, galera. Demorou demais, mano. Grava o meu ali agora. Vê se vai pegar o poteiro. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Lá vai o Bruno ali. Demorou demais para filmar meu peixe. Vou sair ganhando na... Mais desculpa aí. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Quero pegar também. Bicho é malandro. Bicho é malandro. Demorou para caramba para filmar ali o meu. Para vir tirar peixe. Olha lá. Pegou. Pegou, mas pegou mesmo a betarinha. Fábio ali não tirou nada. Por enquanto... Por enquanto... O Bruno segue na frente. Acompanha aí, galera. Ele vai soltar ali. A gente não vai levar não, tá? Acompanha aí. É, Bruno. 3 a 0 a 0. Por enquanto eu estou de zero, hein? Mas vamos lá. Vamos fazer a soltura. Pronto. Foi para a vida. Para não dizer que é história... O meu ninguém filma. O meu ninguém filma. Acabou de sair. Está vivinho ali, ó. Na betarinha. Aquele fanfarrão ali não filma porque está querendo ganhar. Olha lá a cara dele lá, ó. Está querendo ganhar. E vou ver se eu tiro ela aqui. Aqui, ó. Tirei. Está querendo ganhar o fanfarrão. Faz eu estar muito forte. Foi. Vai crescer. 3 a 1. Fogou a vinha, parceiro. Professor Bruno falou... Professor... Professor Bruno. Professor Bruno, competidor, falou que tem peixe. Eu? Fazer a pernazinha. Ela falou, ó. Parabéns do povo. Olha que tem peixe. É. Quero só ver se vai ter peixe aqui. Vamos ver a pontinha na vara dele, galera. Não tem, não. Será que tem naquela lá, galera? Vamos ver a pontinha dela. Também não tem, não. Olha. Olha. Fábio, né, Fábio? Fábio, né, Fábio? Fábio, Fábio? Fábio, Fábio, é um amigo que vou abrir, já senti. É, galera O cara Olha o professor aí Que peixe é esse aí? Peixe-limão? Peixe-sabão? Que peixe bonito, cara Será que cresce muito? Dublê, né? Dublê Top, top, top Aí, galera, olha que massa Peixão que cresce Muita gente leva pra casa A gente não condena quem leva um peixe desse também Mas A atitude do amigo E a vontade dele é soltar, né? Então vai pra vida É isso aí, Brunão Tá com a pontuação na frente aí, mas Vamos passar ele Cinco, cinco O cara é professor, rapaz Diz ele Que bateu alguma coisa E saiu tomando linha ali O pescador é mentiroso pra caramba Vamos ver O cara acabou de tirar um pampo aí Vamos ver, né? Vou acreditar Ó Rapaz, o cara é professor, hein? O que é isso? Roncador? Não, baiacu Pega, pega, pega Corre Corre Corre, pega ele Cortou o anzal Cortou o anzal Olha aí, se cortou Quero ver se cortou Rapaz, o homem não Não conta não Continua com cinco só, hein? Põe embora É, vai entrar Tá beirando, cara Rapaz Foge, foge, foge Foge Foge, peixinho Foge Vai escapar Vai escapar Vai escapar Vai escapar Calma, vai fugir Vai fugir Vai fugir Vai fugir Eu sei que vai fugir Foge Agora, agora fugiu Agora foge Oh, vai Foge Escapa Vai embora Vai embora Vai embora Vai Meu Deus, meu Cadê o peixe, Bruno? Não, mãe Só o peixe brusão Cadê o peixe brusão? Rapaz Continua com cinco Acabei de perder o peixinho Vamos acertar um Vamos ver Tá gravando? Tá gravando Pode ir Ó A varinha tem boa negada Sacola Ué Sacola Só pra pagar O que ele fez comigo Tirou meu peixe no olho Pegou uma sacola, galera O que é isso? Rapaz É um peixe gigante Porém Tá podre, galera É peixe, pô Parece um linguado Sei lá Caraca É um linguado Gigante, galera Tô ganhando Ganhando o que? Perdei Caraca Eu achando que era um peixão, velho Tá batendo ali, ó Corre, Fábio Ah, mas você se lembra Robert, ela sonhou Agora, mano Agora sai, meu Deus Ai, você se lembra Será que o Robert está te animado? Ah, pai, tá aí Vou me dar triste Ô, Robert Levanta a mala Pra passar o peixe O balde tá cheio, né? O que é isso ali? O que é isso? Que você veio Rapaz O cara tá pegando Até bucho de peixe Sei lá O que é isso aí Você tá doido Aí, galera Aquele cara ali Só quer filmar Quando ele pega o peixe Cadê o outro? Aquele outro lá atrás Lá Não pega nada E, ó Mais um pampinho Mais um pampinho Não é pampo galhudo Mais um pampinho aí Vou tirar ele aqui Vou tirar ele aqui E vou soltar Beleza? Não, vai embora Vai crescer, rapaz Pronto 5 Fábio nada E eu Apenas dois Ó o professor Vamos ver o que ele vai falar aqui agora O cara agora tá competindo, Fábio Agora tá dando aula de pesca Como que tem que fazer a pernada Ficou cheio dos troféus Só coloca a foto de troféu Isso aí foi a videoaula de hoje? Como é que faz pra pegar tanto peixe assim? Pode falar, fica com vergonha Pode falar, fica com vergonha A pernada da linha 20 centímetros 25 centímetros Vou ter um anzol aqui Tá 13, ó Pega aqui Qualquer um pega peixe se fizer isso aí? Qualquer um pega Subir leve Então pro cara E aí se tem pra pegar esse peixe aí O cara vai achar aonde? Agora a peixaria do Bruno, né? Fica com vergonha, não Só peixão de qualidade Subir leve Subir leve Subir leve Subir leve Então galera, finalizando mais um vídeo aqui O cara falou que é professor Tá competindo, né? Tá competindo mesmo Então galera A pescaria foi resenha hoje Não teve peixão Mas teve diversão Teve distração É isso aí que a gente tenta mostrar pra vocês Nosso amigo Fábio Tá aí também A gente tá se despedindo Fizemos a limpeza do nosso local de pesca Descartamos ali naquela lixeira Ali Aqui E é isso aí Pescaria em Camburi Espero que vocês gostem Obrigado vocês que acompanham até aqui Um abraço Fiquem todos com Deus Fui! Olha a cara dele A cara dele, a cara dele Fui! Fui!